Fala galerinha, tudo certo? Eu sou Thiago Peralta! E eu sou o Quinho Júnior! E eu sou o Thiago Peralta! 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 Se inscreve no canal! Se inscreve no canal! Se inscreve no canal que é Altastro! Galerinha, 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 já se inscreve no canal! Já dá aquele like! Ai, que rosto! Aquele like gigante! Gigantes que gigantes! Ai, ai, ai! Por que o vídeo de hoje está sensacional? Porque nós ganhamos muitos, muitos, muitos Kinder! Oh! Da... Macrodal! 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 É isso aí, galerinha! Hoje o vídeo está muito legal! A Macrodal mandou 200 Kinder Ovo para nós! Olha só! É muito Kinder Ovo! É muito Kinder Ovo! E o que nós fizemos? Gente! Eu estou muito animada! Eu também estou muito animada! Eu também estou muito animada! E para nós fazer uma brincadeira super legal, o que nós fizemos? Nós montamos esse percurso aqui, ó! Esse caminho recheado de coisa novo! Mas tem que cuidar... Aonde? Pisa! Cuidado aonde pisa! Isso aí! Nós vamos ter que percorrer todo esse percurso aqui, cuidando para não pisar... No cocô! No cocô do cachorro! No cocô do cachorro! E esse aqui que fez cocô no caminho? O Thor, né? O Thor! Mas ele é muito maroto, né? O Thor é o nosso cachorrinho de estimação, né, Isa? Isso! Nós vamos rodar a roleta... Rodar a roleta aqui, ó! Isso aí! Ver quantos passos tem que dar... E quem conseguir chegar no final, vai ganhar um Kinder Ovo! Uh! Eu quero ganhar muito Kinder Ovo, Isadora! E você? Eu quero ganhar todos! Todos os Kinder Ovos do mundo! Ah! E quem rodar a roleta também, se cair ali, ó! Kinder! Ganha um Kinder Ovo! Mas a gente está esquecendo de um detalhe muito, muito importante! Qual? O caminho vai ter que ser percorrido com os olhos... Vendados! Aonde eu estou? A gente vai ficar ceguinho! Aonde eu estou? Eu não estou me vendo! Aqui! 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 Aonde? Mas beleza, galerinha! Vamos começar logo esse vídeo! Já deixa aquele like, se inscreve no canal! Então roda a vinheta e... Bora lá! Peralta! Tá, e quem vai começar? Vamos tirar o Discord já! Discord já! É dois ou um! Dois ou um! Discord já! Dois! Eu saí! Então tu começa! Ah! Não! Não! Par! Parou ímpar! Ganhei! A Isadora vai começar? Tá, mas tu pediu o quê? Eu pedi par, eu ganhei! Não, mas vocês falaram parou ímpar e ninguém pediu par, ninguém pediu ímpar! Vai de novo! Par! Parou ímpar! Tu é par e ela é ímpar! Tá, vai! Tu é ímpar! Eu sou par! Parou ímpar! Ah, ganhou! Ganhou! Tu começa! Ganhou! Eu começo! Tu começa! Tá, vamos venar ele! Tá! Pro povo lá de casa ver que você tá vendado! Um, dois, três, quatro! Deixa que eu vou ajeitar! Calma, eu vou ajeitar! Calma que eu vou ajeitar! Um, dois, três, quatro! Tá, precisa tapar o nariz! Eu preciso respirar! Não tem que enxergar sem respirar! Quantos dedos tem aqui? Cinco! Ih, tá vendo! Todo mundo tem cinco dedos na mão! Tá, aí! Tá! O Quinho tá vendado! Agora nós temos que preparar O campo minado São cinco cocôs São cinco por rodar Isso, daí se cair para me adicionar Eu vou adicionar mais Eu estou arrumando Aqui está a valeta Beleza Pode rodar Roda, roda, roda Roda Dois passos Mais dois cocôs Dois passos, mas nem comecei Dois passos, mais dois cocôs Ou seja, eu já vou adicionar mais dois cocôs No meu caminho Não é que eu começo Aqui No três Vem isso aqui do lado 3, 2, 1 Vai, vai dando É dois passos Mais dois cocôs Sim, é o que tu tirou na roleta Dois passos, mais dois cocôs Isso Vai lá Vou começar com o pé direito Quando é sorte 1 2 Tá E agora roda a roleta de novo Isso, roda lá para mim Tá, vamos rodar para ti Roda lá Três passos Três passos Três passos Vai cair Vai cair Um Ai Dois Ai, eu estou com medo Que nojo Que nojo Que nojo Que nojo Que nojo Que nojo É um cocô de fedora É, ficou pôr mesmo Que fedora Não é um cocô de cocô Piseu no meu Deus... Piseu no meu Deus! Piseu no meu Deus! Roda! 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 Um passo! Um passo! Chegou! Aaaaaaay! Que coisa! Piseu em 2 cocôs Ai, que coisa! Piseu em 2 cocôs... Piseu em 2 cocôs... Ai, que fenônia Isadora! Ai, eu acho que eu vou sair desse vídeo, então eu não vou pegar o leite agora. Tá, galerinha, agora chegou a vez da Isadora. Agora é a Isadora, agora é a Isadora. Eu fiz em dois, Cocô. E eu não ganhei nem um Kinder Ovo. Nem um Kinder Ovo. Ah, mas eu cheguei no final e eu ganhei um Kinder Ovo. Não, mas não, mas não. É, sim, eu ganhei um Kinder Ovo. Eu ganhei um Kinder Ovo, eu cheguei no final. Você chegou no final, ganhei. Peraí, tira a venda dela, vamos ver o que eu ganho. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que eu ganho. Ligeiro, 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 ligeiro. Vamos ver. Abre, 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 abre. Eu quero comer Kinder Ovo. Eu quero comer Kinder Ovo. Kinder Ovo. Kinder Ovo. Kinder Ovo. A gente tá gritando, sabe? Kinder Ovo, Kinder Ovo, Kinder Ovo. Deixa eu ver um Kinder aqui. Kinder Ovo, Kinder Ovo. O que que é? O que que é? É meu. É meu, é meu, é meu. É meu, é meu, é meu. Não, vai chegar a tua vez, agora é a vez dele. Ele vai comer tudo sozinho. Ele tá comendo tudo sozinho. Ah, eu quero. Porque nós temos muito, muito o que caminhar nesse cuidado onde pisa. Mas antes da Isadora começar... Eu vou reposicionar os cocôs. Isso. Olha lá. Ai, tá ruim derrubar os teus cabelos, Isadora. Aqui. Pera que eu vou te ajudar. Eu vou te respirar. Agora tá respirando, tá? Outra aqui. Deu? Deu. Uma aqui. A Isadora tá vendada agora, gente. Agora vamos... Quem vai torcer pra Isadora? Levanta a mão. Tá. Vamos rodar. Quem ajuda aqui a Isadora a rodar? Pega com a mão aqui e roda. O que que caiu? Caiu quatro passos. Quatro passos? Isso. Quatro passos. Meu Deus, Isadora. Quatro passos já de cara. Ó, aqui tu tá reto, ó. Tem que ir reto. Um, dois, três e... Caminhando. Um, dois... Não, mas o passo maior. Vem aqui, ó. Tem que dar um passo maior. Olha pra cá. Aqui, ó. Aqui, ó. Reto. Isso. Pera aí, tu vai ir pra lá. Vem pra cá. Segue a minha voz aqui, Isadora. Dá um passo maior, mais grande. Caminha. Não, tá indo pra paredes, Isadora. Não, Isadora. Vai, Isadora. Quatro passos. Dois, um e... Vai, quatro passos. Um, dois... Ah, não, não pode tirar. Fica aqui. Parou aqui. Parou aqui. Agora tu tem que dar mais dois passos. Mais dois passos. Um, três... Quatro. Aí. Foi lá. Vou rodar a roleta de novo pra ela. Segura. Vai. Vamos rodar. Deixa eu vir aqui. Vamos rodar a roleta. Vamos ver quantos passos ela vai ter que dar. Mais um passo. Mais um passo, Isadora. Um, dois passos. Um, dois passos. Ela pisou só em dois passos e mais dois cocô no caminho. Tá, peraí. Fica parado. Vamos botar mais um cocô. Mais um cocô aqui. Isso. Vai. Dois passos, Isadora. Um, dois passos, um... Pisou, pisou, pisou no cocô. Não tira, não tira. Tá, pisou. Pisou no cocô. Pisou, bota pra cá. Tá, agora final. Mais um passo. Foi lá. Vou rodar. Quanto espaço ela tem que dar? Mais um passo e mais um cocô. Pega um cocô aí. Vai pegar um passo. Aqui. Isso. Vai. Mais dois passos. Vai. Um passo? Um passo. Só um passo. Aí. Aí, calma. Aí, tô te segurando. Agora eu vou te posicionar pro meio da pista aqui. Tá. Tá no fim. Roda de novo. Três passos e reposiciona os cocôs. Espera aí. Vamos reposicionar todos os cocôs aqui. Esse é o que eu fiz. Eu só... Eu só ouvi mais de mais. Quanto? Três passos. Quanto agora? Um. Dois. Ela amassou. Ela amassou. Olha quantos cocôs tu desviou no final. Tu desviou que todo. E lá. Ganhou o Kinder. Pode pegar o Kinder. Pega o Kinder. Pega o Kinder. Olha, ela é esperta. Ela é muito esperta. Ela pegou o Kinder que vem dois na mesma caixa. Mostra teu Kinder aí. Qual que é? De princesa. É o Kinder das princesas. Kinder princesas. Que legal. Isso aí. Vamos abrir? Vamos abrir? Aí, ó. Um pra ti. E um pra mim. E um pra mim. Não, é os dois para a Isadora. Dois. Dois Kinder. Dois Kinder. Vai comer? Um pra amiga irmã. Abre, abre. Aperta. Ah, quebrou tudo. Tá aí. Come. Come, come. Eu posso comer muito? Já comeu. Eu vou comer o varelo. Olha, veio uma princesa aqui. Vamos montar ela. Olha, vem um vestido junto. Olha que... É a Cinderela. É a Cinderela. Olha, vem até um vestido com ela. Então, galerinha, você já sabe. Vai dando aquele like, se inscrevendo no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Vem brincar junto com os peraltos. Sabe por quê? Like de peraltar. Like de peraltar. Like de peraltar. Like de peraltar. Que é muito legal. Se inscreve no canal que é alto astral. Vamos que nós temos mais 200 Kinder ovos para comer hoje. Ai, meu Deus do céu, meu barrigo vai ficar muito grande. Vamos lá. Agora é o Thiago. Agora sou eu. Tá, foi lá. É o Thiago. Vamos reposicionar os cocões agora. Vamos reposicionar os cocões. Tá, vamos rodar já. Pera, deixa eu reposicionar. Ah, eu tô tão ansioso. Vamos logo. Deixa eu botar assim. Eu quero comer Kinder. Eu quero comer Kinder. Vai, 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 vai. Deixa eu colocar aqui no lugar. Oi, Isadora. Vai lá e cuida o teu Dindo para ele não me trapacear, tá bom? Três. Quatro. Foi, foi lá. Um, dois, três e focando a roleta. Uau. O que que deu? Quatro cocões. Tem que reposicionar de novo e ganha um Kinder ovo. Tá, pera aí. Ele ganhou um Kinder ovo. Só vou reposicionar um aqui. Pronto. Tá, me ajuda aqui então a reposicionar, Isadora. Aqui. Ó, tem que ir para a casa. Ó, o Thiago ganhou um Kinder ovo aqui, ó. Tá, eu vou caminhar assim, eu vou para a casa. Tá, foi lá. Aqui, Isadora, vamos lá. Quatro passos? É, quatro passos. Foi lá, Isadora. Três. Dois. Um. Valendo. Foi. Um. Dois. Oh, meu Deus. Três. Não. Não, 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 não. Três. Mais um passo. Quatro. Não pisou em nenhum. Vamos rodar, vamos rodar. Tá, eu tô reto? Tá reto. Tá. Fica parado. Um passo. Três. Um. Não, mas eu tenho que dar mais um. Um passo só. Tá, eu tenho um passo. Tá, fica assim. Quatro passos. Nossa. Ele ganha um Kinder Ouro e reposiciona os cocôs. Dá, me dá mais um Kinder. Só que eu tenho que reposicionar todos os cocôs. Eu tenho dois Kinder Ouro. Não, mas quatro passos. Quatro passos. Vamos reposicionar todos os cocôs aqui. Olha, Isadora, eu tô com dois. Parabéns, papai. Tô quase chegando? Quase. Quase, quatro, quatro. Avisa quanto deu. Tá. Um. Vou ficar aqui. Quando você chegou. Aqui. Vamos logo. Tá, reposicionei. Quatro passos. Valendo. Um. 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 Vamos, caminha. Dois. Dois. Impossível. Impossível. Isso é impossível. Dois. Três. Tô comendo. Quatro. No. 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 Ele foi todo o caminho. Ganhou dois Kinder Ouro. E não pisou em nenhum cocô. É muito bom. É impossível isso não. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Sim. Tá. E mais um Kinder. Não. Cocô nele. Cocô nele. Ele achou que não ia pisar nos cocôs. Tá. Eu vou ganhar mais. Turn down. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. E mais agora. Pá. 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 Chora. 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 Impossível. Ele fez todo o percoxo. Um. Dois. Três. 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 Mimicu. Que gostoso. Parabéns. 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 Eu mereço. É muito bom. Obrigado Macrodal. Faz que ele me dê um cocô para mim comer. Não sei. Para de comer. Não. Eu não quero cocô do meu. Galerinha esse foi mais um desafio. Cuidado ali pisa do Kinder Ovo e da Macrodal. Eu espero que vocês tenham gostado Então, já dá o seu like Se inscreve no canal Que é muito legal Valeu, galerinha, até o próximo vídeo Um forte abraço e Tchau Feralta 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 Gente Feralta Ficou amando Ficou amando Ficou amando Legenda por Sônia Ruberti